Mas o problema é que quando essa molecada vai, seja para a TV, para o LinkedIn, para o YouTube, é muito comum você escutar os coaches quânticos falando só a maravilha. Você vai ficar rico, você vai não sei o quê. Se você está insatisfeito, saia de onde você está. Você tem um cara de sucesso, que às vezes essa pessoa admira pelo sucesso dela, e que está falando algo que não é a realidade. Então, acho que essa conversa é importante ter, principalmente entre família. Você mesmo com o seu filho, você vai falar, cara, eu estou fazendo o que eu amo, mas olha o quanto é complicado, né? Você acha que o cara que viaja, o Bono Vox, você acha que ele não acha um saco? Mesmo que seja viajar de primeira classe, pegar um avião, descer no hotel, fazer coletiva de imprensa, ele tem todo o trabalho que é chato para fazer o que ele gosta, não tem jeito. É isso.